Ele vai fazer parte do combate, hein? Começa o combate! Olha só o que faz o Brawl Strowman. No clouto lá, já elimina um. É, já tirou o Apollo. Olha o Chapinho, olha, Roberto. É corajoso o Chapinho, hein? É corajoso o Chapinho. Foi muito louco, né? Agora ele pede perdão, clemência. Olha, ele mostra a camisa. Eu tenho filhos, eu tenho filhos. Eu devia ter pensado nisso antes. É a resposta do Brawl. Nossa! Pegou o Chapinho de jeito agora. O combate começou, são as regras do Royal Rumble. Você tem que eliminar o adversário jogando ele por cima da terceira corda. E ele tem que colocar os dois pés no chão para ser eliminado. Por isso, o Brawl Strowman jogou o Chapinho de volta, porque ele não passou por cima da corda, né? Ele deu fora por baixo. Agora sim. Nossa Senhora! Que isso! Duas eliminações até agora feitas pelo Brawl Strowman. Finalmente se deram conta que precisam ir todos por cima do monstro entre ambos. Todos em cima do Strowman. É, e a atitude deles agora de unir-se aí para tentar eliminar é certa. Talvez o único caminho, né? Para eliminar o Brawl Strowman. Mas olha o Revival, hein? Não pode... Não se pode confiar nesses dois. Todo mundo fazendo força para eliminar o Strowman. E eles foram lá e eliminaram o Rhyno. Nossa, agora chegou o Titus O'Neil. Muita força, né? Consegue se livrar ali do perigo o Brawl Strowman. E outra vez limpa o ringue. A estratégia do pessoal é correr do Brawl Strowman, né? Para não ser eliminado. Opa! Agora é cachorro grande, hein, Roberto? Corajoso, hein? Corajoso o Titus O'Neil. Encarando o Brawl Strowman. Ninguém entrou no ringue para ajudar o O'Neil. Está sozinho. Melhor dar uma... Caidinha. Ele vai dar um fora. O Brawl Strowman dominante. Vamos acompanhando o combate Royal Rumble de duplas para... Sabermos quem vai estar desafiando o título do Shazai e do Sheamus. O título de duplas do Raw. Brawl Strowman se apresentou nesse combate e não teve uma viva alma para dizer que ele não pode fazer parte porque ele não é duplo. Bem, a gente tem o caso do New Day, né? Com a... Free Rule, né? Do Thunderbirds. Iniciou isso há muito tempo atrás, né? Onde você pode ter mais de dois no seu grupo, mas apenas dois representando este grupo. Essa regra foi criada. E agora, com uma pessoa só, eu jamais escutei, Roberto. Agora vai ser... Opa! Nossa Senhora. Isso vai ser... Pode ser que o Brawl Strowman agora crie isso. Se podem três, por que não pode só um, né? Exatamente. O que eu ia falar. Se a regra do Free Bird foi criada, por que não a regra do Zero Bird? É do Strowman Bird. Ou do pássaro preso na gaiola. Só um. Pássaro monstrão. Nossa! Segunda vez que acerta aquela... Aquela escada de metal. O ombro de Brawl Strowman. Ele continua de pé. E vem mais, Roberto. Olha a terceira paulada pela frente. Nossa! Pegou na pouca do Strowman. O que é que é isso? Nas costelas, então... Ele é feito de aço, mas parece que não sofreu muito com isso o Brawl Strowman. Enquanto isso, o Tetos O'Neal ali dentro do ringue com o Galos e o Anderson. Defendendo bem o Tetos O'Neal. E aí você acompanha os campeões. O Sheamus e o Cesario que estão acompanhando de perto esse combate, por que são os mais interessados no resultado final. E aí a grande pergunta pra eles é o que vocês estão achando do Brawl Strowman que está participando. E até agora, legalmente. Ou seja, se ele ganha aqui, Roberto, vai ter que enfrentar a dupla. Agora, será? Mas aí que vem. Será que aí ele vai enfrentar ele sozinho? O que é que vai acontecer? Pois é. Se bem que a gente viu várias vezes já o combate sem handicap, né? Seria uma espécie de um handicap. Brawl Strowman contra dois adversários. Agora o Mr. Raj, que talento que tem esse Coach Jackson aí? Já subiu no ranking ele? Subiu, ele vem subindo. Vem subindo? Devagarinho, né? Quanto mais destaque, mais ele sobe, né? E destaque não tem sido... Ele não pode reclamar disso, né? Desde o fim da temporada passada que ele vem seguindo os passos do mês e vai só subindo no ranking. O segredo é fazer parte do Mr. Raj. É, tem que estar junto. Tem que estar junto e ser falado. Eu lembro de um ditado, falem mal, falem bem, falem de mim. É. Mais ou menos por aí. Mas o Curtis Jackson é um bom wrestler, né? Ele precisa de ter uma oportunidade maior, quem sabe? Aqui o... Dash e o Dawson atacando o Curtis Jackson, mas o Scott Dawson termina sendo eliminado. Nossa, ele caiu de rosto no chão ali. Que isso? O Dash Walder agora contando com a ajuda do Dawson. Dawson segura os cabelos do Bodalas. E o Dash acaba de ser eliminado. Mais uma dupla de fora. Gallows e Anderson, o Mr. Raj e o Titus O'Neill ainda dentro do ringue. Curtis Jackson fazendo a eliminação. O Titus O'Neill está bem nesse combate. Aí, sempre, né? Quem tem mais tamanho, claro, leva uma vantagem. Mas falando em tamanho, olha quem vem por trás dele. Voltou o Braunschelman. Não tinha sido eliminado. Conseguiu se recuperar depois das burduadas que levou. e volta para o ringue. O Gallows em cima dele. Nossa, Roberto. Que facilidade de eliminar o Gallows. Agora o Mr. Raj em cima do Braunschelman. Nada feito. E aqui está mais um exemplo porque ele continua subindo, Roberto. Nossa! Power Slam em cima do Curtis Axel. Power Slam em cima do Bodalas. Mas olha aí, continuam vivos os membros do Mr. Raj, né? Isso conta. Curtis Axel para fora. Agora a vez do Bodalas. Aí foi fácil. Nossa! Caiu de mau jeito também. Olha, o Anderson ainda atacaram. É o último. Agora o... Braunschelman é o último. Você falou, Lívia. É o último. É. Não restou. Olha aí. Três chutes diretos ali do Carl Anderson. E não é chutinho, não, Roberto. É chutaço. Chutaço. Fim de papo. Agora é só questão do Braunschelman jogar o Anderson para fora e vai ser o vencedor. E desafiante do título de duplas, Braunschelman. Nossa! E ele gritou, Roberto, eu vou para a Wrestlemania. Olha aí, ganhou o Braun, hein? Aqui é o vencedor, Braunschelman. Desafiante do título de duplas do Raw. Braunschelman vai... estar enfrentando o Sheamus e o Cesaro na Wrestlemania. Agora, Roberto, o Sheamus e o Cesaro estão tão confusos quanto eu. Eu continuo na dúvida. Será que isso vai acontecer realmente? Dupla de um homem não existe. Agora, ele vale por dois, né? Com certeza. Ele vale por dois. Essa é a grande verdade. E ele aponta para o Anderson, ele quer os dois. E o título?